Após a confusão da última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, propôs uma medida para coibir brigas entre os parlamentares. A repórter Marília Ribeiro está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan com mais informações quais são as punições propostas por Arthur Lira. Hein, Marília? Oi, Tiago. Neste momento, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, está acontecendo a discussão sobre a urgência desse projeto que foi apresentado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Este projeto tem como objetivo acelerar as punições e não esperar o processo tradicional que é feito pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. De acordo com o texto apresentado pelo Arthur Lira, seriam criadas medidas de suspensão e exclusão de um parlamentar de uma comissão na qual causou confusão. A suspensão deve ser aplicada do mandato por alguns dias ou sessões. Isso nos casos mais graves, aqueles que são feitos com violência física. O anúncio do presidente da Câmara foi feito através do X, o antigo Twitter, e ele está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados. No início, quando Arthur Lira falou que colocaria esse projeto para ser pautado e votado à sua urgência ainda nesta terça-feira, Arthur Lira lembrou o que aconteceu nessas últimas semanas, a quantidade de discussões. Ele falou que o que está acontecendo é inadmissível, que você consegue ver em comissões, enquanto um parlamentar está falando, o outro interrompe e que isso não pode acontecer aqui na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a votação aconteça ainda hoje. Neste momento, eles estão discutindo apenas a urgência do projeto. Tiago. Essa votação, Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Bom, Dora Kramer, ontem a gente antecipou já essa discussão, mas agora, efetivamente, os parlamentares estão debruçados nisso. Será que há uma chance de aprovação, já um acordo? Porque o Cuba falou bem, se Arthur Lira coloca em votação, é que as chances de perder são muito pequenas, né? Pois é, mas eu estava acompanhando agora a discussão, não está tranquilo, não. Na direita e à esquerda, o Arthur Lira está tendo ali de interromper, de não permitir questões de ordem, que não são questões de ordem. Na direita e na esquerda, uma contestação dizendo que, quer dizer, resumidamente, que isso seria dar muitos poderes à mesa diretora. E ele tentando explicar ali que não é isso, seria uma medida cautelar de suspensão e que a decisão final continua com o Conselho de Ética. Mas, por enquanto, a discussão segue quente. Agora, eu fico me perguntando, já não tem um Código de Ética? Já não tem um Conselho de Ética? Não funciona. Isso é que deve ser posto em questão, o funcionamento disso. E se o Conselho de Ética vai ser o último a dar a palavra, a decisão final, eu acho que tudo mais ou menos permanece como está. E essa contestação dos deputados, que eu estou vendo agora, acompanhando aqui, e ela dá a medida de como esse assunto desperta, não só paixões, mas proteção e o velho e defasto corporativismo. Podemos acompanhar o três falando, nesse momento, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, antes do comentário de Nelson Cobaia. Acompanhe. Nós, do Republicanos, temos uma visão de que a Casa precisa ser enérgica nesse ponto. Nós não podemos mais admitir que esse tipo de incidente volte a acontecer aqui na Casa. E, para isso, nós temos muitas vezes que tomarmos decisões que nós não gostaríamos. E eu entendo aqui a preocupação dos parlamentares... A gente vai continuar acompanhando essa sessão na Câmara dos Deputados. Vou passar a palavra para o Nelson Kobayashi. O Nelson, essa é uma espécie de cartão amarelo, né? O Conselho de Ética é o cartão vermelho que o parlamentar está expulso do Congresso Nacional. Mas, de qualquer forma, a gente já falou um pouco disso ontem. É necessário que haja uma regra para isso? Essa discussão que Arthur Lira agora coloca em debate? Olha, Tiago, o que o presidente da Câmara propõe é um remendo. É mais ou menos assim. Já que o Conselho de Ética não faz o que precisa ser feito, agora a gente vai ter esse poder também de suspender cautelarmente. Uma espécie de eliminar. Enquanto o Conselho de Ética não discute, a gente pode dar aqui uma punição temporânea. O que não faz muito sentido, porque quem tem que suspender cautelarmente, quem tem que aplicar as medidas rigorosamente, é o próprio Conselho de Ética. Eu acredito até que a proposta do presidente da Câmara é um atestado de que o Conselho de Ética não tem cumprido a sua função de manter o ambiente ético, urbano, um ambiente com a lisura que se espera no comportamento dos deputados. Então, assim, é claro que isso sendo aprovado ou não, se ele propõe, eu acredito que tem a força para aprovar, mas a gente está vendo os debates aí. Se isso for aprovado ou não, independente disso, naturalmente, isso já significa uma pressão muito grande para que o Conselho de Ética passe a agir mais rigorosamente, porque os precedentes são péssimos. É tapa na cara que não vira nenhum tipo de punição, é expulsão de cidadão a churros que não vira nenhum tipo de punição. Agora, recentemente, uma denúncia de rachadinha com áudios vazados amplamente na imprensa, que também foi arquivado no Conselho de Ética. Enfim, os precedentes do Conselho de Ética têm subido a régua perigosamente no Congresso Nacional. Eu fico até pensando se o Chiquinho Brasão vai encontrar algum tipo de resistência no Conselho de Ética. Será que a gente precisa esperar alguém se acusar de homicídio para que o Conselho de Ética tenha algum tipo de manifestação mais rigorosa? Enfim, é um debate para se acompanhar. Enfim, é um debate para se acompanhar.